Olha aí, em um jogo de seis pontos, o CRB ficou apenas no 0x0 contra o Tom Besse, pela 15ª rodada da Série B. O Galo, gente, perdeu boas chances de sair com a vitória. E o empate irritou, claro, o torcedor, que foi ao estádio Rei Pelé. Com a bola rolando, o primeiro tempo foi sonolento. O Alassie arriscou de fora, mas errou. Logo aos 13 minutos, sentiu o posterior da coxa e foi substituído por Brian. O jogo era morno, ninguém oferecia perigo. Keké tentou pelo time mineiro, mas não assustou. Fabinho apostou na jogada individual e saiu de frente para o gol, mas chutou em cima da marcação. O Tom Besse não queria jogo. Na demora para bater a falta, sobrou um cartão amarelo para o David pela conhecida cera. Ciel mal apareceu, mas quando foi acionado, aos 49, colocou Diogo Silva para trabalhar. E esse passe do William Correa traduzia bem a qualidade técnica do primeiro tempo. Na segunda etapa, o CRB continuou tentando, mas nada dava certo. Aos 23 minutos, Anselmo Ramon aproveitou a falha da zaga e entregou para o Alassie. De frente para o gol, o volante desperdiçou a melhor oportunidade. Parecia que não era mesmo o dia do time regatiano. Anselmo Ramon bateu forte, a bola ainda desviou no goleiro do Tom Besse e explodiu na trave. Aos 32, Daniel Paulista colocou Longuine e Richard no jogo, apostando no ataque. Respondendo pelo time mineiro, Nenê Bonilha bateu de fora e quase complica a vida de Diogo Silva. O galo pressionava. Richard limpou a marcação, mas parou no Felipe Garcia. A bola não queria entrar de jeito nenhum. De cabeça, Iago colocou no canto e mandou para fora. No bate-rebate, Longuine encheu o pé e até balançou as redes, mas o Bandeirinha estragou a festa. O camisa 10 estava impedido. Aos 51, Longuine testou para o gol, mas Felipe Garcia fez mais uma grande defesa. Fim de jogo no Rei Pelé. CRB 0, Tom Besse também 0. Nós tivemos algumas boas oportunidades também de gol, mais no primeiro tempo em relação ao segundo. Mas o momento que a equipe necessitou defender, nós fomos valentes, bem organizados e saímos daqui satisfeitos com esse ponto conquistado. É nítido que há uma melhora da equipe, novamente mais um jogo sem sofrer gol. Mas a gente também sabe que o nosso jogo precisa melhorar ofensivamente, de ter uma melhor evolução no aspecto de criação de jogadas. Hoje, especificamente, talvez tenha sido o jogo onde o CRB criou mais oportunidades de gol diante de todas essas partidas que nós estamos à frente. Mas, infelizmente, hoje, esse número grande de oportunidades que foram criadas, chances claras de gol, hoje nós não conseguimos convertê-las em gol, nessas oportunidades. E acabamos saindo daqui com empate. É, a torcida não gostou, claro, se sair de casa para um jogo 9h30 da noite, o time precisando vencer, porque era um jogo importante, né? Ele também briga com o Tom Besse, pertinho lá os dois na classificação, mas não saiu do 0x0, um ponto. O CRB joga de novo em casa, né? Tem que vencer, porque a CRB está muito complicada, a competição muito difícil. Tem que vencer, porque a CRB está muito complicada, mas não saiu do 0x0, um ponto.